Música 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 Si Dudu yung ko. Kasi basta magpipilip ko kayaan nang nagliling mungking math. Basta ano yun, attracted ako sa mga math lizards kita. Eu acho que é muito bom quando eu falo, porque eu falo aqui. Aqui é a Ate Ruby, porque ela é tão bonita. Aqui é a Kuya Adriane. O que você disse? Mas eu acho que eu não sei falar. Eu acho que eu acho que é o que eu tenho que ficar aqui. Hoje eu estou aqui a próxima. Eu tenho que ficar com isso. Então eu estou aqui, mas eu não sei. Não tenho certeza. Oi! Porque ela era muito feliz. Depois eu não sei o que ela estava. Mas eu não sei o que ela era, mas eu não sei o que ela. Mas eu digo a sua mãe. Eu sou o crush do meu irmão. Ele é muito bem. Ele é muito bem. Ele é muito bem. Ele é muito bem bem. Ele é muito bem. Ele é muito bem. Ele é muito bem. Eu sou o crush do meu irmão é o irmão Rex, que eu fiz esse vídeo. Porque eu admiro seu sensibilidade na blended with humor, with... Eu sou o que eu acolava quando eu te blenco. Ele é muito bem. Eu sou o irmão do meu irmão. Eu sou o irmão do meu irmão. Agora eu sou o meu irmão. Eu sou o irmão do meu irmão. Eu sou um irmão. Eu sou um irmão. Eu sou o crush do meu irmão, o irmão. Eu falei que eu não consegui ver, porque eu não consegui ver. Eu só consegui ver. Eu acho que eu estou falando. Eu não sei porque eu não sei. Eu não sei porque eu não sei. Eu não sei. E o Cuyo Adrian? Porque é o Nenco Pan. Porque é o Nenco Pan. Porque é o Nenco Pan. Nenco Pan. E a tica, porque é a Maria Chris, da Pinoy Pop Superstar. O Nenco Pan. Si Guya Alan Dale Paul. Kasi nung nagpasain ako sa kanya, sobrang ang cute niya, tapos nakasalumin pa siya. Yon. Tchau. 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 Tchau.